E aí filha rara, sejam bem vindos ao canal Pai também joga, joga ou não joga? Joga! É isso aí galera, hoje eu tô trazendo minha filha aqui pra um desafio, não é mesmo? Sim! E o desafio é, filha mandou! Sim, ela vai mandar, cara isso vai dar muito errado, eu tenho certeza disso Porque ela vai mandar tudo o que eu vou fazer Explica aí Ashley É a arma que ele vai pegar, eu que escolho Se ele vai matar o carinha ou vai fugir, eu escolho Vai ser uma loucura, então já merece muito o seu like Deixa o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito E você que é inscrito, veja agora, seu sininho tá ativado E veja se ele tá em todas as notificações, que é muito importante Você tem que ver isso, porque senão você não recebe notificação Você não assiste os vídeos do pai, beleza? Então é isso, esse vídeo é especial do dia das crianças, né? Sim! Que hoje é dia das crianças Então, feliz dia das crianças pra todos vocês Amo vocês, filha errada, tamo junto Feliz dia das crianças, Sofie Que Sofie, pai? Errei o nome Feliz dia das crianças, Ashley, eu errei o nome A Sofie tá lá assistindo desenho E é isso, galera Bora, que agora vai começar o desafio Então já deixa seu like E esquece de apoiar aqui na loja BD Pai Também Joga Que a gente tá sorteando 20 passes de batalha E quem quiser ganhar, me manda uma foto no Twitter ou no Instagram, beleza? E se vocês querem mais vídeos com a Ashley Coloca a hashtag Pai e Filha aí nos comentários, beleza? Hashtag Pai e Filha que eu vou estar dando um coraçãozinho Bora pro vídeo! Uh! Então bora lá, começando pela primeira parte Você vai escolher qual skin eu vou usar no jogo Então vamos lá Tem várias skins Meu Deus São muitas skins Tem aqui as lendárias Se você vê uma que você quer que eu use, você fala Começando a partir de agora Qual skin você quer que o pai use Lembrando que o desafio é eu fazer o que ela manda Mas se eu vou ganhar, já é outra história, galera É difícil, né? Porque eu não sei o que passa nessa cabecinha aqui, ó Não sei o que passa na cabeça de uma criança de 8 anos Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Bora lá Quando você vê a skin, você me fala, hein? Ok Vai acabar as skins daqui a pouco Mentira, tem bastante ainda Aqui a gente tem muita skin Conta raríssima Desde a primeira temporada eu tenho skin do Fortnite Eu tenho muita skin Meu Deus É Fica mais acabar as skins Quem quiser comprar aqui, ó galera Manda dinheiro pro pai Manda dinheiro pro pai Que eu vendo aí por um carro Entendeu? Um carro, a gente troca num carro essa conta aqui, entendeu? Acima de 20k, né, galera? Que foi mais ou menos o que eu gastei nessa conta Já escolheu? Acho que sim Qual? Deixa eu ver... Eu acho que eu vou querer a bananinha A bananinha? Sim Beleza, escolheu a bananinha Essa bananinha aqui Ah, essa bananinha? Sim O embananado 3000 Então bora Qual picareta você vai querer? Picareta Qual mochila? Mochila? Vou querer essa daqui A guitarra? Sim Beleza Nada chama a ti mais skin Se liga Uma banana com a guitarra rosa Beleza, vamos lá Picareta Picareta? Qual picareta você quer? Vou querer... Essa daqui Essa aqui? Uhum Bem discreta Uma skin bem discreta Qual asa delta? Asa delta... Marshmallow Meu Deus Que bagunça, gente E qual é... Esse daqui Esse daqui? Beleza, um arco-íris Nossa É bem discreta O rastro de fumaça é um arco-íris Então bora agora, galera Pra partida Vamos lá jogar o solinho E vamos ver o que vai dar Bora? Bora Bora lá Começamos, galera A partida E agora Você vai escolher onde eu vou cair Ok Beleza? Mostra o mapa Tá Escolha onde eu vou cair Você vai cair no Lago do Saque No Lago do Saque? Sim Então bora pro Lago do Saque A Ashley já escolheu E vamos ver se eu vou conseguir dar muita balita na cabeça E todos os barginal, rapaziada É só balita Na cabecita Então volta pro Lobi Tchá, tchá, tchá Tem que ver Me compai, rapaziada Só balei na cabecinha Vamos cair no Lago do Saque Minha skin super discreta Uma balita Ó, Marshmallow Super discreta Tocando música do Marshmallow Com uma guitarra nas costas Com uma picareta rosa Dupla É uma skin Nada colorida, né? É, imagina Olha só Tudo que de mais colorido Acho que eu nunca montei essa combinação Só a Ashley mesmo Pra montar essa combinação Eu gosto de arco-íris É, tá explicado Arco-íris é bonito Bonito Olha esses raios de luz Bonito Nossa, nossa, nossa Nossa O que aconteceu? O que aconteceu? Eita Não quer passar aqui É band Bora, bora, bora Não, mas eu escolhi As armas que você ia me pegar Ah, é? Você tinha que falar Agora eu já peguei Tá, pode pegar Posso pegar isso aqui? Porque tem um cara aqui, hein? Mete balita na cabecita, papis Mete balita na cabecita dele? Sim, cadê? Bora Cadê o brother? Vai E aí, brother? Matei? Boa Adeu, brother Primeiro pro lobby, hein? Volta pro lobby, brother Primeiro foi pro lobby Agora eu tô me curando Posso me curar? Pode Ah, tá Ainda bem Achei aquela flagrante pro gem curado Aí a gente nunca ia a partida Beleza O que que eu pego? É... Pega a bomba ali A bugiug Peguei Troca alguma arma Ou continua com essas? Continua com essas Continua com essas? Beleza Bora Até que nós estamos tão mal Caímos aqui Eu sou profissional Bora, bora Tem um baú aqui Só que eu não tô sabendo Onde que ele tá Talvez seja aí Mais por perto, assim Vamos lá, vamos lá Ali o baú Boa, o baúzinho Pode pegar o baú Posso pegar o baú? Sim, pode Ah! Oh, oh Ai, ai Não deu muito certo É, constrei chão primeiro, né? Posso pegar o ozinho? Pode pegar o ozinho Beleza A bugiug Hã? Você deixou a bugiug pra trás? Tá, peraí que eu tenho que pegar a bugiug e tal Eu troco a bugiug pelo quê? Pelo ozinho Pelo ozinho? Sim Meu Deus do céu Vai dar muito ruim isso, galera Com certeza Muito ruim Com certeza Alguém tá ali Eu vi, eu achei que tinha alguma coisa se mexendo ali Tá, mas fala o que eu troco aqui agora Que troca? O ozinho deixa e pega a bugiug? Aham Meu Deus do céu Vai dar muito ruim Péssima caos Estamos ferrados, galera Para ganhar essa partida Olha o que ela fez eu deixar o ozinho Posso trocar minha doze por essa doze aqui? Pode Pode, beleza Aí sim, galera Pode abrir o baú Posso abrir o baú Vou abrir o baú Boa Beleza Pode pegar aquela arma ali e trocar pela outra Qual arma? Essa aqui? Uhum Trocar por qual? Pela outra ali que tá do lado Que ela lá? Uhum Beleza Aquela azul ali Aí sim, galera Agora tô com o loot bom Vamos buscar a vitória Vamos Não sei muito sobre Fortnite Tô com o loot aqui Eu tô com cinco healings Que é ruim só Tô sem azulzinho Que foi a escolha da Ashley Eu não levar azulzinho Porque, né Essa é o desafio Ela já não deixou levar o azulzinho O que é péssimo Mas fazer o que? A gente vai tentar ganhar assim mesmo Por a mais importante O que? O negócio pra curar mais importante O negócio pra curar mais importante Olha aí Vamos ver o baú Pode abrir o baú Pega esse azulzão Tá Vou tomar o azulzão então Pode Pode tomar o azulzão Depois pega de novo a Buggyug Pega de novo a Buggyug Ela gostou da Buggyug, hein? É, a Buggyug é importante Que daí os inimigos não atinem você Pode quebrar o carro Tô quebrando o carro aqui Tá Bora Se quiser pode entrar no portal Posso pegar esse bowl aqui? Posso pegar esse bowl? Você quer que eu entre no portal? Sim Depois entre no portal Meu Deus do céu Tá, o que que eu posso levar daqui? Pode levar o azulzinho O que que eu deixo? É... É o negócio de curar Beleza Beleza Você tá vendo, né, galera? Tá vendo o astrológio Você tava reclamando de azulzinho É, pelo menos eu não estou sem azulzinho Pegar o material Você quer que eu entre no portal agora? Pode Antes eu pego esse baú Ou entro direto no portal? É... Pegar esse baú Pegar o baú? Ele pode ser coisa muito importante Tá, então vamos pegar o baú Desafio da Ashley, hein, mano Pode pegar a bala ali Tô voando, tô voando Aqui, tô voando Você tá na lua? Boa, boa, boa Porque a gravidade é zero Bora, então... Agora pode entrar Pode entrar? Sim, pode entrar Boa Pra onde que eu vou agora, Ashley? Hum... Deixa eu ver Agora você vai pro vulcão Vulcão? Sim Nem tem mais vulcão Tá destruído o vulcão? Eu sei E agora eu vou pra onde, então? É... Pra qualquer lugar Olha os caras aqui embaixo de mim Um monte de cara Meu Deus Posso matar eles? Pode Pode matar todos Vamos pra cima da rapaziada Da bala na cabecinha Nada em chamativo, né, né? Bora, bora Eu acho que nem viram você Nossa, imagina Boa Vai, tira, 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 tira Nossa Balita na cabecita Olha, peguei esse cantor de cabelo A gente não tá falando nada Eu vou pegando, tá, galera? Vai pegando Pode pegar tudo aí Pode pegar, pode pegar Tá Pega tudo que você quiser Posso trocar minha doze verde pra essa roxa? Pode Posso? Beleza E essa buggy-yuggy, eu levo ou eu levo essa cura? Levo a cura Primeiro mata esse carinha Vou pegar a cura que você deixou eu levar Peraí Ali o carinha Rápido Pega ele, ele tá distraído Não, pai, você não levo por seu Peraí, peraí Peraí, ele tá voando Peraí, peraí Ele tá voando Tinha um cara ali Mas tem um cara que já tá caído Ele tá aqui, ó Ele tá fazendo ali, ó Boa Peguei Boa Já matou três pessoinhas Tá Já matei três E cascar o da Ashley, hein Tô com o loot bacana Tá, agora pra onde eu vou? Ó o cara aqui Ali, ó Bata aquele carinha Cara, querendo me acertar Bata ali Vai, papai Vai, papai Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Noooossss Highlight do papai, galera Só com um tiro Highlight do papai Essa foi boa Essa merece Só com um tiro É, posso pegar Posso pegar essa dois de azul que eu peguei? Posso? Pode pegar Então, beleza Nossa, essa highlight merece replay Coloca replay aí, editor É Caraca, essa foi highlight, hein Essa tem que ter Confia na Ashley Calda a Ashley, são muito boas Essa tem que até pras balas de highlight do papito Tá, e agora? Pra onde que eu vou, Ashley? É... Vai fechar a tempestade Hoje a próxima que eu vou Cara, ele tem um carinha ali? Ou é... Aonde carinha? Eu acho que tô cega Eu acho que tinha um carinha ali passando Aonde? Passando? Ali Meu Deus Você acha que tá cega? Eu acho Alguém viu aí, galera? Comenta aí Vocês viram algum carinha passando aqui? Eu não vi ninguém Caraca, essa Ashley é muito doida Olha, olha, olha Ah, vim Tinha mesmo Tá indo pra lá Você quer que eu vá atrás dele, então? Bora Bora, bora atrás do cara Dá balita na cabecita Dá balita na cabecita? Vem com nós Vem com nós Vem com nós Vem com nós Eita, meu Deus do céu Cai, escorri Nossa Cadê o cara? Cadê o cara? Meu Deus O cara é um fantasma? Ué? Ela sumiu assim, ó Puf Cadê o cara? Será que ela se escondeu aí dentro? Não há ninguém Pode pegar a balinha Tá Cadê o cara, Ashley? Sei lá, meu Deus Onde tá esse maluco? Eu acho que ele pegou aquela bomba fantasma Aquela bomba lá de fantasma Sei lá Ué? Não, a bomba de fantasma já saiu do jogo, viu? Ah, tá Faz tempo que você tá sem jogar Tem um cara ali, ó Mas o cara aqui tá Ali, ó Tem um carinha ali e outro ali Qual que eu vou? Vou pra direita ou pra esquerda? Pega o da direita ou da esquerda? Eu acho que esse daí Esse aqui? É Esquerda? Tá, então bora lá Eu acho que é esquerda aí Vai pra pitão! Vai pra pitão! Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo Esse cara tá ruxando lá Tô indo pra cima Ali, ó, ali, ele olhou Rápido, ele tá distraído Não tá vendo que ele não tá precisando Atenção que você existe, viu? Não falei? Ei, tem outro carinha ali, eu acho Quê? Eu acho que tem outro carinha Ele tava atirando no meio do lado Não, ele matou, ele matou Não faz sentido que ele tava atirando Eu tô no meio do lado Não, ele matou, ele matou Até Ele já matou outro que tava aqui Tá, bora, bora Tá indo bem Tô indo muito bem Confia na calda, Ashley A Ashley tá passando as caras boas Tô com bastante bala Eu não ia fazer isso que ela falou pra fazer, mas É, confia na calda, Ashley E agora, Ashley? Pra onde que eu vou? É... Deixa eu ver o mapa Vai pro... Lembrando que tinha um cara aqui, hein? É, tinha um carinha Tem que ficar atento Você quer que eu vá pra cima desse cara? O cara sumiu, né? Tipo, se você achar o cara Se ele ainda estiver vivo, vai Tá, se ele ainda estiver vivo Eu vou pra cima dele, então É, 12 pessoas ainda vivas Bora Calda, Ashley Olha lá o cara Ali, olha, ali, ó Ali, ele tá construindo Tem o cara voando Calda, Ashley, é ótima Tem o cara voando Respeita Cadê o carinha? Cadê o carinha? Eu achei que era... Eu achei que era... O cara voa Uma folheta O cara voa Sumiu 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 Cadê o cara, Ashley? Meu Deus do céu Meu Deus, sei lá Todo mundo tá virando fantasma Assim, ó Olha lá, olha ali, olha 345, olha ali, ó Como que ele tá virando fantasma? Assim, ó Puf Puf Cara tá aqui, cara tá aqui, cara tá aqui Ali, olha ali, olha Ele tá ali em cima Ele tá construindo também Ali, ó Mete balita na cabecita Essa balita na cabecita Eita, sumiu Ali Nossa Que bala, hein? Ih, foi minha vida Tá novinho? Que bala, hein, Ashley? Viu essa bala? Sim Caraca, hein, Ashley? Como que fala? Essa balita na cabecita Essa balita na cabecita, rapaziada Vem com o pai Deixa eu me curar aqui Beleza, coloquei a fogueira Toma um azulzinho também Agora eu vou jogar esse aqui Bora Tá, agora você tem um espacinho Você pode pegar mais azulzinho Mais azulzinho? Já peguei Eu nem esperei pra você falar Já tinha pegado Olha que tem aqui um drop Leva os azulzinho tudo? Pode levar os azulzinho tudo Tá, então eu vou pegar aqui esse outro azulzinho Azulzinho é importante Bora, bora, Ashley O que mais que eu faço, Ashley? Ali, ó Pega aqui Aí o snowboard Snowboard? Ai, meu Deus do céu E esse drop aqui? Eu pego esse drop ou não? É... sim Sim? Então eu vou parar aqui e pegar ele Cuidado pra não roubar a sua snowboard Tá, você quer que eu vá de snowboard? Sim Meu Deus do céu Eu não tenho muita maneira de jogar snowboard, galera Vocês jogam com snowboard? Comentem aí Eu jogo Você joga, né? Eu não tenho muita maneira de jogar com snowboard Porque eu acho que fica muito exposto pra gente tomar uma balinha na cabecinha Eu pego alguma coisa aqui É, olha um carinha Cuidado que ele pode roubar seu snowboard Não deixa eu roubar seu snowboard, não Tô preocupado dele não matar Tô preocupada com o snowboard Não, ele vai roubar o snowboard Sai daí, carinha O snowboard é nosso Matei Olha o cara, olha o cara, olha o cara, olha o cara Não, o cara tá lá Cuidado do snowboard Ele é vida Boa, uma balita Na cabecita Ninguém vai roubar seu snowboard Eu tô de olho Mete balita na cabecita, papi Vem comigo, vem comigo Cadê o carinha? Meu Deus Todo mundo tá assim, ó Puff, sumindo Toda hora Vai papai, vai papai Ah, cara que eu preciso procurar Papai Fiquei em sétimo Fiquei em sétimo Sabe o que isso significa? Que eu sou boa em cal Não, se eu tivesse ganhado Você seria boa em cal Sabe o que isso significa? Fiquei em sétimo lugar Por quê? Não, sabe o que isso significa? Não Nada 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 Então é isso galera Não deu pra ganhar cacau da Ashley O cara ali Editei E o cara me deu uma na cara Eu ia colocar trap nele ali Mas não deu Deixa o like O vídeo das crianças Se vocês querem mais vídeos assim Comenta a hashtag Pai e filha Que eu trago mais vídeos Junto com a Ashley E dê ideias Dos próximos vídeos Que vocês querem ver Comigo com a Ashley Feliz dia das crianças É nóis Fiquem com Deus E valeu Tchau Se inscreve no meu canal Hã? Se inscreve no meu canal Qual que é o nome do canal? Filha Também Joga Tá aí ó Tá aqui ó Filha Também Joga o canal dela E tem o último vídeo lá Se inscreve no canal dela Filha Também Joga Também É nóis